Vamos falar do primeiro dia de Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, 2022. Tranquilo, sem problema, em Teresina. Aliás, o João Magalhães está aqui, social daqui domingo aqui, ó. Hã? Oito e meia. O senhor viu um povo ali na frente, se era fim, não foi? Marcelo, Marcelo. Carro lotado. Aí, voltando aqui a falar do Enem, o Piauí registrou a segunda motaxe de comparecimento de inscritos do exame. O Zan Vieira acompanhou, como foi, e você vai ver, em alguns pontos da capital, os alunos, os candidatos, enfim, o clima, nesse primeiro dia de prova, que continua no domingo que vem. Portões da UESP nem estavam abertos ainda e muitos estudantes já esperavam à frente da universidade. Um dos 102 pontos de execução das provas do Enem em Teresina. Foi uma preparação muito boa, cheia de simulados. Foi noites mal dormidas, estudando também, mas sempre com a intenção, né, de conseguir uma vaga, conseguir passar, né, que com fé em Deus dá certo. Foi complicado, eu estava desacostumada, né, foram dois anos, pelo menos, para mim, sem estudar, porque não estava tendo aula na minha escola. Eu tenho praticado essa questão do tempo, questão das atividades, análise das atividades. O Caíca é da cidade de Fortaleza dos Nogueiras, no Maranhão. Quer cursar medicina. Vim do Maranhão e tudo para, aqui para o Piauí, para tentar passar nessa prova e tudo. E é na expectativa de fazer uma boa prova. Dos 3,4 milhões de candidatos em todo o Brasil, para fazer o Enem 2022, 83 mil são piauienses. Esse número, 3,4 milhões de inscritos, é 9,2% maior do que o ano passado, que foi considerado o Enem com a menor participação da história. As provas começaram neste domingo, dia 13. As provas foram de Ciências, Humanas e Linguagens, além da redação. Do total de inscritos no Piauí, 85% vem da escola pública. O que comemora o secretário de Educação, Ellen Gera, que acompanhou, juntamente com equipes da Seduc, as ações de acolhimento e apoio aos estudantes, na frente da universidade, até o fechamento dos portões. Olha, a escola pública, ela hoje é caminho para a universidade. Lá atrás, nós tínhamos uma grande dificuldade de ver os estudantes da escola pública ingressando na universidade nos cursos de alta concorrência. Hoje não, pelo contrário. O maior número de estudantes nas universidades públicas aqui do Piauí já são estudantes oriundos das escolas públicas. Então é caminho, sim, universitário estudar na escola pública. No estado do Piauí, nós temos um programa de reforço à preparação do estudante, que é o Pré-Enem Seduc. E trabalhando junto com todas as nossas escolas, o nosso estudante chega com um bom aprendizado e com a confiança necessária para tirar uma boa nota do Enem e aí depois vai escolher o curso. Ao meio-dia, os portões se abriram para os candidatos se dirigirem às salas das provas. O que se viu foi muita calma. Alguns poucos chegaram nos últimos três minutos antes do fechamento dos portões. comemoraram a chegada a tempo. Uma hora em ponto, o portão era fechado. As provas do primeiro dia do Enem duraram cinco horas. O tema da redação, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, agradou aos candidatos. Ainda faltavam duas horas para o término da prova e algumas pessoas já haviam finalizado. Não tinha estudado muito, né, porque eu fiz só o teste, mas eu achei bem interessante também. Fator social, né, então cai bastante, já está com dois anos seguidos que cai o fator social. No ano passado foi invisibilidade de registro civil. Foi bom, eu achei que era mais difícil a redação, achei o tema meio fácil e as questões muito extensas, mas deu para fazer bem. Gostei, não omitir não, gostei. Ano passado eu não tinha gostado não, mas esse ano foi bom. E a Kiara usou o nome social pela primeira vez para fazer o Enem. Você pretende fazer que curso? Psicologia. É? Por quê? É, porque eu sou uma mulher trans e eu quero ajudar outras pessoas trans a se reconhecerem também entre si. É, porque eu sou uma mulher trans e eu quero ajudar outras pessoas trans a se reconhecerem também. Então, sim, eu sou uma mulher trans e eu quero ajudar todas as pessoas trans a se reconhecerem também.